Pessoal, meu nome é Augusto, eu venho aqui por meio desse vídeo mostrar a minha indignação com a cidade, né, com a administração da cidade de Juazeiro, na verdade, as administrações. Olha pra isso aqui, isso aqui, eu tô num bairro aqui, próximo do centro, no bairro Monte Castelo, hoje pela manhã eu vim aqui no Mercadinho, né, e a gente é impossibilitado aqui de andar a pé, por conta da quantidade de lama, não tem como andar, não tem calçada, não tem por onde a gente passar, tem que passar por dentro da lama. É, a prefeita atual aqui da cidade, a nova prefeita aqui, né, já tem dois anos, né, que tá na administração, ela deu a entrevista no rádio e disse que Juazeiro tem um problema crônico que é impossível de ser resolvido, né, foi mal projetada a cidade e tal, olha pra isso aqui. É lixo, é lama, só que o centro da cidade foi sim, mal projetado, lá tem um problema crônico, mas, porém, os bairros novos não, dá pra resolver. O calçamento, a pavimentação desse bairro aqui foi prometido na época de campanha, mas nunca chegou. E algumas pessoas que são cobradas, é, ficam colocando panos quentes, né, o pessoal da, da associação de moradores do bairro vão atrás, correm, e só história, todo mundo só recebe historinha. Nunca vem. E eu sei que vai passar mais essa gestão e não vai vir um calçamento pra aqui, não vai vir um asfalto, não vai vir nada. Porque, infelizmente, as pessoas que se candidatam aqui a prefeito, a vereadores da cidade, elas não visam a melhoria da cidade, né, elas visam o interesse próprio delas. Não tem outra coisa que elas visam, só interesse próprio, né, enriquecer, é, sei lá, tanta coisa. Então, eu venho aqui, é, pedir, tomara que esse vídeo chegue nas autoridades competentes de fiscalização, porque os vereadores aqui não fiscalizam o prefeito, não fiscalizam a administração da prefeitura, só estão lá pra pegar o dinheiro deles e pronto. Como eu disse, só para interesse próprio, né, e aí fica aqui a minha indignação e da maior parte da população de Juazeiro também, né. Eu sei que a maior parte da população de Juazeiro está insatisfeitíssima com o descaso que acontece na cidade de Juazeiro. E eu resolvi hoje gravar esse vídeo.